Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando Matheus, a Grito. Primeiramente, fora Temer. Hoje nós vamos falar sobre um movimento inesquecível na política, não apenas na política, como também, gente, na cultura brasileira, que foi o governo Temer, né, para os piores motivos possíveis, né. Não marcou de forma benéfica, positiva, mas marcou sim. E não apenas na política, gente, o movimento, né, do fora Temer, quando o Temer assumiu a presidência, criou várias... Um movimento estético. Um movimento estético, né. Criou até, inclusive, gente, um vocabulário específico daquela época, que ficou lá. Super legal, de vez em quando eu uso, inclusive, na minha vida pessoal, que é close e errado. É um momento muito marcado por bugigangas que foram feitas, né. As pessoas estavam expressando a sua indignação com o governo através do artesanato, todas as formas possíveis, gente. Bundaço, tivemos também. Então a gente vai fazer um apanhado aqui sobre isso, que agora que já passou algum tempo, já passaram alguns anos, nós conseguimos ver de uma forma mais concreta, assim, né, mais... Completa. Mais nítida. Porque na época, eu acho que não dava para entender muito, né. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Acho que, inclusive, muitas pessoas devem ter um pouquinho de vergonha. Fora o movimento artístico, fora o Temer, foi meio que ser emo, né. Assim, ser emo? É verdade, né, no mesmo patamar, assim, de vergonha, mas, ao mesmo tempo, é uma estética que está voltando. É estranho. E aí, gente, vamos falar um pouco, né, porque realmente... Quer ir para cá, Chico? Vem cá. Vai lá, Chico. O governo Temer, né, gente, não tem nem o que dizer, não tem pessoa que goste. Um governo... Péssimo, péssimo. Tudo mal escrito, uma baixaria. Tão horrível que une praticamente esquerda e direita. É, um governo de c***s. Um governo de c***s, um governo de bundaços. Vamos falar aqui um apanhado. Tem esse tweet aqui que bombou muito, gente. Falando sobre o Fora Temer Corr. Relembrando os momentos mais icônicos da era política, 2016 a 2018, né. Já começando com essa imagem muito marcante aqui. Parem de nos matar, meu c***laico. O Temer, né, gente, além de presidente interino, né, de vice-decorativo, né, como ele disse na carta para a Dilma lá, que ele era um vice-decorativo. Como é que pode isso? O Temer era muito dramático, né, gente. O Temer não apenas ele era dramático, como ele tinha o rei na barriga. Rei na barriga é uma expressão normalmente usada para indicar que uma pessoa se acha melhor do que as outras. Ele realmente, ele se achava, assim, quase um... Não era nem um presidente, ele se achava um monarca. Ele tinha uma sensação, assim, de que ele merecia, de que ele era um grande... Líder político, mano. Quando, na verdade, a gente, o Brasil só afundou durante o pouco tempo de governo Temer, as coisas pioraram drasticamente de forma muito rápida. Mas ele já fez bico, inclusive, de youtuber no canal do filho dele, né. É muito engraçado, porque o filho dele lá falando... E aí, galerinha, deixa um like. Ex-presidente Temer do lado, parado, assim, né, falando se inscreve aí no canal. Se você não inscreve no canal, já se inscreva também. Então, fala, guys! Beleza? Hoje, eu tô aqui pra um vídeo com o meu pai de perguntas e respostas. Bora pra primeira pergunta. Quantos anos tem? Dezessete. Há quanto tempo tem dezessete anos? Muito tempo. Ele era um presidente que disse que queria ser lembrado como alguém que reformulou o país. E ele fez. Agora, foi de forma positiva? Recentemente, né, gente, antes da gente adentrar lá nas origens, né, de 2016, vamos falar sobre uma coisa mais recente. O vídeo que o Temer postou, aproveitando o filme Barbie, né, que estava em alta. Ele fez um vídeo, gente, que você pode perceber que a vergonha ali é tanta que ele apagou rapidamente. O vídeo não teve uma longa vida. Assim como o governo dele. O vídeo viveu uma vida curta. Vamos assistir. Oi, Temer. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só ficar de carro? Fá sério. Até a próxima, Temer. Até a próxima o quê? Não, e até a próxima fica parecendo, né, tipo assim, até a próxima. Tchau! Fora Temer. O que é isso, gente? Qual é a proposta dele com esse vídeo? Inovar e também quebrar tabu. As imagens photoshopadas, gente, é... Chega a ser assustador. Olha isso. Essa dele de quem? Olha essa imagem dele de quem, gente, você vai ter pesado hoje. Se prepare. Muitos votaram porque eu era candidato a vice. Ai, gente, não existe isso no Brasil, não. Você votar no presidente por causa do vice dele, não existe isso. E ele realmente foi inesquecível, né, gente? No primeiro dia que ele assumiu, né, ele já fez o quê? Ele extinguiu o Ministério da Cultura. Fechou o Ministério da Cultura. E rapidamente já começaram as manifestações fora Temer. Com razão, né? Com razão. Afinal de contas, um péssimo pro governo precisava realmente ser contestado, precisava ser questionado. Mas eu acho que no caso do governo Temer, foi se criando rapidamente um movimento... Uma coisa tão curiosa, sabe, como uma ocupação no Rio que montou uma orquestra que falava Fora Temer! Tá com tempo, né? Ai, gente, viva a esquerda. Ó, a gente também tem que falar uma coisa. Esse foi o início do lacre, como temos hoje. Como temos hoje, é a origem mesmo, o nascimento da Mother Monster. Eu aceito o lacre em minha vida. Eu aceito o lacre em minha vida! Porque eu sou uma lacradora! Porque eu sou uma lacradora! Porque ninguém me tomba! Porque ninguém me tomba! Gente, mas esse vídeo, assim, ele exala esquerda rica carioca. Sim. A esquerda carioca, assim, que adora fazer uma ciranda, né? Pelo menos tá fazendo algo, né? Pelo menos está se mobilizando, né? Mas, assim, aí, às vezes, falta um pouquinho de senso, sabe? A gente só pode falar depois que passou, né, gente? Na hora que tá acontecendo um governo desse... A gente tem que defender. Vamos defender! Vamos nos unir realmente fora Temer mesmo! Agora que passou? Agora sim! A gente pode dar uma olhada... É igual aquele negócio do ninguém soltar a mão de ninguém. Vamos soltar a mão de algumas pessoas? Sim! Agora que passou? Solta-se! Já soltei várias! É isso! O inesquecível primeiramente fora Temer. O primeira vez que isso aconteceu foi ao ar numa manhã de 2016, no Bom Dia Rio, nessa reportagem aqui que o querido já começa falando primeiramente fora Temer, que virou um grande bordão desse governo, né, gente, na cultura pop. Tiago, já é muito tempo aguardando o alojamento, né? Bom dia! Bom dia! Primeiramente fora Temer. No BBB também teve a professora Mara Teles, que saiu e também falou fora Temer. Vem do Brasil! Pode falar fora Temer! Eu tenho bastante notícia pra olhar. E aí o fora Temer foi crescendo. O fora Temer foi fora Temer, foi tomando proporções enormes, foi tomando parte da cultura pop. E é um verbete bom, né? Fora Temer. Eu acho que deve ter gente que deve ter tatuado fora Temer. Com certeza. Se eu tatuando qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisa. 3% de rejeição, Temer se torna o presidente mais impopular da história. Eu tô o evento! Então é realmente, gente. Ninguém solta a mão de ninguém quando se trata de odiar o governo Temer. Uniu a todos. Uniu a todos. Nem o Bolsonaro conseguiu essa proeza. Nem o Bolsonaro conseguiu. O Temer conseguiu. E aí vem as manifesta... E aí vem as manifestações artísticas. Algumas, gente. Abafa! Como, por exemplo, o bundaço. Gente, o bundaço fora Temer. Em Brasília, em 2016. Tudo. Imagina você, assim, vovozinha já, né? Chega a sua neta e pergunta... Fovó, o que foi o governo Temer? Aí ela fala... Garota, está na hora de eu dar vovó te contar sobre a vez que eu mostrei o meu c... em Brasília contra o Temer. Mas eu acho que combina isso com o Brasil. Um país de c... É um país de c... Sabe? O Brasil... Eu acho que o Brasil tinha que aprender um pouco mais com os franceses na hora de protestar. Tá aqui, ó. Tinha que aproveitar esses c... Pra fora. Acabei, tá ficando o Temer. Que isso, Matheus? Não, ó... Tem que saber, sei lá, que os franceses jogaram o político dentro do lixo? Na capital da Ucrânia, Kiev, manifestantes protestaram jogando no lixo um deputado que aprovou as medidas. Nossa, eles fazem de tudo, gente. No Brasil tinha que ser mais assim. Talvez as coisas funcionariam mais, sabe? A revolta tem que ser maior. Mas é claro que não teve apenas bundaça, gente. Teve também coreografia. Eu sou o fora Temer, com dancinha. Essa... Essa... É porque não existe TikTok. É. Mas essa foi icônica. E essa ia viralizar no TikTok hoje em dia, hein? Essa é muito boa. Vamos ver? Eu sou fora Temer, eu sou fora Temer, eu sou fora Temer, eu sou fora Temer, eu sou fora Temer. Ah, essa dá vontade de dançar, gente. Aham. Eu sou fora Temer. Você não dá vontade de levantar e dançar? Olha que dancinha envolvente. Tem mais aqui, mais uma também. Essa daqui eu gosto mais ainda, porque o pessoal tá mais engajado ainda. Nossa, essa é muito boa. Eu sou fora Temer, eu sou fora Temer, eu sou fora Temer, eu sou fora Temer. Eu sou fora Temer. Nossa, essa é muito rápida. Eu sou fora Temer, eu sou fora Temer. Eu sou fora Temer. Meu amor, eu sou professora de dança. Mas a dancinha dessa é envolvente. É, essa dá vontade de levantar. Ah, não aguentei, eu fui lá e dancei. Vocês participaram, gente, de algum movimento artístico fora Temer? Vocês tinham idade pra isso? Porque muita gente, talvez, nem pegou isso, porque tem quase 10 anos já, né? É, já tem. Nossa, já tem isso tudo. 2016 com 2024 são 8 anos. Tivemos fora Temer na Cachoeira. Tivemos fora Temer na hora de mandar um recadinho no Facebook. Gente, no interfone quebrado, favor gritar fora Temer. Da Starbucks também, no seu pedido. Gente, Starbucks também. Contados os atendentes da Starbucks que tem que ficar anotando o nome. Porque toda vez que tem alguma coisa acontecendo, o povo começa a escrever nome engraçadinho, engraçaralho. Aí ficou as atendentes lá, trabalhando na escala enorme, cansado, gritar fora Temer. Enquanto você compra o seu café de 25 reais. Nem comentar, né? Mas é claro também, gente, que não poderia ficar de fora os artesanatos fora Temer. O movimento fora Temer foi um movimento que movimentou dinheiro no país. Gente, movimentou. Hoje em dia, a Shopee estaria bombando de artesanato fora Temer. Os brincos fora Temer foram um must da moda, sabe? Marcaram uma geração da moda. Must. Utilizado por todes, inclusive por famosos, olha. Tem aqui também a Valesca Popozuda, a Lineker, a Pitty com os brincos fora Temer. E eram brincos nada discretos, tá? E tinha pra tudo, gente. Porque o lacre foi nascendo fortemente e se desenvolvendo nessa era. Aqui a Nicole Balls também usando, ó, variações de lacres. Love, viado. É babadeiro. O pior que é essa daqui, eu acho que a Nicole Balls usaria até hoje em dia. Usaria, ela é bem diva. Olha, tem isso aqui também de uma marca que ainda existe. A Kenga Beachwear, que também vendia cordinga de óculos fora Temer. Ele era fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Era infinita. Sabe o que eu acho engraçado? Que se a gente soubesse, se a gente tivesse uma bola de cristal e soubesse o quanto as coisas iam piorar rapidamente nos próximos dois anos. Sei lá, acho que todo mundo teria pulado na janela. Nossa, o que pior. Mas é verdade. O fora Temer é o começo de um caminhão de bosta. A bosta só foi aumentando, gente. Na época do fora Temer, tava fedendo. Depois veio o tsunami de merda. A gente nem imaginava. A gente já tava nadando na bosta. Imagina se em 2016 tivesse a gente falado assim, ó. Ah, porque vai vir uma pandemia. Nossa, é mesmo. Eu me matava. Tem aqui, ó, camisas também. Por dentro, cansada. Por fora, Temer. Por fora, Temer também, misturado com Bora Meter. Tem também, gente, para os indies, tá bom? Para aqueles alternativos que gostam de uma bandinha de um indie rock, que temos também com bandas aqui, ó. Flume, Strokes, Duranduram, Baiana System, Metallica, Tove. Nossa, mas que misturebe é essa? Essa sequência aqui, Metallica e Tove Loh. Realmente, o fora Temer unindo todas as tribos das músicas. Marshmello, The Wicked, gente, não tem o menor nexo. Essa seleção. É afrontoso esse Lola. Ah, será que era um... Um line-up? Nossa, Metallica veio pro Lola? Com Tove Loh. Pois é, né? Que line-up? Até esse. Nossa. Então tá bom. Então tá bom. Vai avisando qualquer coisa. Gente, olha só. Qualquer coisa vai deixando de nos avisar, tá? Vai nos omitindo. Como ser criativo, amor. O pessoal montando line-up desse Lola falando. Como ser criativo, amor. Adorei. Promoções também. Fora Temer. Basta falar na loja que você ganha 20% de desconto. Nossa, eu ia gritar apenas pulmões fora Temer. Eu ia ganhar 20% de desconto. Lembra quando a gente foi assistir... Nossa, que memória que desbloqueou. Lembra quando a gente foi assistir Aquarius no cinema. E no final do filme o povo começou a gritar fora Temer? Gritou, aham. Lembra? E eu também, lá, gritando fora Temer. Ué, como é que a gente não grita? A gente fica calado. É a hora que passou, né, gente? A gente assume a nossa vergonha, né? Não, e se você não grita, você é o quê? Fica, Temer? Olha aqui, eu falei da tatuagem. Tatuagem fora Temer. Junto com o estilo de cabelo também fora Temer. Nossa, essa daqui, gente. Pelo menos essa daqui é mais atemporal. Tem como mudar, né, o sentido. Amar sem Temer ainda pode ser um lacre até hoje. Amar sem Temer pode ser uma coisa atemporal, né? Você precisa falar, não tem nada a ver como fechar Temer. Nada a ver. É uma coisa à parte. Olha, gente, uma curiosidade. O ex-deputado federal Vladimir Costa, em 2018, fez uma tatuagem em homenagem ao Temer. Enquanto muita gente, enquanto 82% do Brasil rejeitava, ele estava aqui sendo resistência, tá? Com a tatuagem Temer, uma bandeirinha do Brasil. E ele falou várias vezes que a tatuagem era de verdade. Depois de algum tempo, ele falou que era de rena. Quis causar. Será que ele apagou igual a... André Sorak. Muito bom, gente. Não doeu nada. Não, André Sorak também. Mas aquela lá do Mãe Minha Bainha. É. Monique Evans. Minha filha da Monique Evans. Bárbara Evans. Você fez uma coisa de algum método artístico fora Temer? Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Na época, né, eu estava fortemente engajada nas redes sociais. Eu postei no Instagram, montagens fora Temer. Mas eu vou ser bem sincera. Eu já achava uma vergonha. Muita coisa que estava acontecendo. Eu pensava, vamos lá, galera. Incentivando, né? Vamos. É isso aí. Tem que ir fora Temer mesmo. Vamos, galera, mulheres. Vamos, vamos. Mas no fundo, eu pensava, um paródia no YouTube. Nossa. É porque a gente não pode falar aqui da sessão paródias. Mas teve umas aí que... Nossa. Atemporais. Nossa. Ai, gente. Tem umas coisas que me davam calafir. E nessa época, era uma época que o YouTube estava bombando de paródia lacrativa. Então, chamas pretem. Ó, as viadem. Ó, os sem terrem. É com essa galera que eu quero andar. Chamas gordem. Ó, feministem. Ó, periferia vem. Porque a minoria não vai aceitar. O meu maior pânico era alguém me chamar pra participar de uma paródia. É que ninguém sabia quem a gente era, né? Pois é, graças a Deus, a gente era flopado. Gente, eu ia ter tanta vergonha de estar eternizado na internet com uma paródia fora temer. Sabe o que eu ia fazer? Abrir um processo administrativo pra apagar o vídeo. Eu ia mandar. Eu ia mandar derrubar por direitos de imagem. Porque você não pediu minha autorização pra botar essas seis fotos minhas ali. O fora temer tá imortalizado nas paredes e monumentos do Brasil também. A gente tem essa daqui, ó. Bá fora temer. Pela legalização do loló. Na verdade, essa daqui... Essa daqui, ela foi reemendada. Reaproveitada. Dá pra ver que tinha o fora temer e eles ressignificaram. Pelo bá fora temer. Pela legalização do loló. Essa daqui, ó, tá eternizada como um monumento artístico já. Porque nesse monumento, em Pelotas, Picharo, destemerize-se. Que ficou lá, gente. Pelo menos essa postagem que é de 2023, de outubro, ainda estava lá. Será que você aí de Pelotas ainda está lá o destemerize-se? Tira uma foto e manda pra gente. A prefeitura tá ruim das pernas, hein? Não consegue comprar um galão de tinta. Não consegue pintar. Que é uma cesta básica, um treco, alguma coisa. Na praia de Copacabana também, gente. Estavam lá, e aí fora temer lá em cima, a Madonna vendo. Foi hit no carnaval, com fantasias. Teve fantasia aqui da pessoa, coitada, tentando se aposentar. E com a carteira de trabalho, Flávio, quantas vezes foi um dos grandes problemas do... A reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência, né? E a trabalhista. A Paraíso do Tuiti, Escola de Samba do Rio de Janeiro, em 2018 também, fez um ensaio, um desfile, que tinha um presidente vampiro, né? Que claramente era o temer. Claramente, né, gente? Assim, para meio entendedor, isso aqui basta, né? Porque o temer sempre foi associado ao vampiro, porque ele parece o Drácula, né? Ele parece. Ele tem uma energia de vampiro. E ele fala de uma forma meio antiquada, né? Ele adora uma mesócrise. Eu sou muito inteligente também. Aham, adora. E nesse movimento também começaram a vir a linguagem que o governo teve, né? A linguagem deste movimento, muito faltada pelo grupo do Facebook, o Leandrão Rei Vivo, que tinha as palavras, aí a gente, vamos lá. Pisão, lacre, imuxo, inimiga... Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda, gente. Que palavra mais teve? Berro. Grito. Chernoboy. Chernoboy. Tem gente que tem coragem. Boy lixo. Boy lixo. Que mais? E várias variações, várias coisitas más. E em 2017, gente, um ano que Pabllo Vittar passou mal, né? Que a Lili anunciou que ele ia passar mal. Também tivemos na música a drag Kayakon, que muito diva, fez uma música que foi eternizada com esse movimento político da época, que era a música E aí, Bebê? Em que ela fala, olha só. Saí pra balada, doida pra balar o boy. Tô depilada, chuca feita, hoje ninguém me destrói. Incentivo tá no bolso, tô pronta pra dar PT. Primeiramente, fora temer. E segundo, quero saber, E aí, Bebê? Vai chupar ou vai lamber? Primeiramente, fora temer. E segundo, quero saber. E aí, Bebê? Vai chupar ou vai lamber? Gente, a música é uma delícia, tá? Esse Carlos Bruno de Andrade, um pouco. Aham, tá vendo, gente? Poesias, temos poesias no meio também. E a música é uma delícia. Recomendo que vocês ouçam, porque ela é envolvente. Dá uma vontade de levantar e dançar e fica assim, ó. Eu sou fora temer, eu sou fora temer. Tem um vídeo aqui, inclusive, gente, que dá pra ter um compilado dos verbetes dessa época, né? Eu vou deixar aqui pra vocês, assim, a gente vai tentar resumir um pouquinho pra não dar muita vergonha alheia, né? Porque são palavras, assim, que pra algumas pessoas podem ser sensíveis. Mas sabe o que eu acho também? As gírias envelhecem. Envelhecem. Tipo, assim, as coisas envelhecem. Não são só essas. Não, várias. Várias coisas que a gente falou hoje envelhecem. E às vezes envelhece rápido, tá? É. Às vezes é questão de cinco meses e o negócio já tá passado horrível. O negócio é que tem algumas pessoas que realmente ainda conversam assim, mas... Se voltar aqui no canal, nos vídeos lá de 2018, deve estar um chernoboy de vermelho. É, chernoboy, boy lixo. Dois boy lixo. Close errado. Dois boy lixo fazendo close errado e pisando mesmo. E pisando muito. E pisando errado. Pisando torto. Eu tenho usado pra caramba durante o programa, que é crush. Você sabe o que é o crush? Crush é quando você tá, assim, afim de alguém, sabe? E você fala, ah, eu tenho um crush pra aquela pessoa. A lacração, gente, chegou num auge tão, assim, gritante durante esse governo, entendeu? E os artistas também começaram a fazer músicas, né? Não só a Kayakonka. A Kayakonka ainda é uma música gostosa, tá? Mas temos mais hits lacrativos, como a Cláudia Leite, que lançou uma música lacradora. Tá falando que a música lacradora da Cláudia Leite não é gostosa? Não. Copo na mão e as inimigas no chão. E ainda tem uma coisa da música de pisão. Copo na mão e as inimigas no chão. Hoje é a lacradora, contuna ser calcada. Ah, eu tinha muito isso na época. A gente tinha igual a pisadeira lá da novela Mutantes. Piso em todo mundo que eu quero. Mas por que que você pisa? Piso porque é o meu destino pisar. Eu sou a pisadeira, entendeu? Yas! Yas, que que! Inclusive, saindo da novela Mutantes, nessa época veio a gíria Sapão, que era pra falar de um homem bonito. Eu nunca entendi muito bem. Não fazia muito sentido. É porque na novela Os Mutantes tinha uma cena que a menina vinha um sapo gigante. Meu Deus, que sapão é a palavra. E ela fala, meu Deus, que sapão. E aí eu não sei como, isso foi ressignificado. E as pessoas começavam a chamar homens bonitos de sapão por causa dessa cena. Mas eu nunca entendi muito bem, não. Sapão. Não é um sapo gigante, gente. Sapo, é o sapão, no caso. Se refere a um homem bonito, sabe? Atraente. Quando você vê alguém na rua, assim, um rapaz bonitão, você fala, hum, que sapão esse aí. Sabe por que que o pessoal fala sapão? É porque nos contos de fadas, vem o sapo, né? Fala que quando você beija o sapo, ele vira um príncipe. E aí quando você vê um rapaz bonitão, é o sapão. A Jujotodinho lançou a música Arrasou, Viado. Assim, ela lançou também Que Tiro Foi Esse. Que rapidamente foi problematizada. O lacre era tão absurdo, gente. A gente, inclusive, foi problematizada ao vivo pelo Que Tiro Foi Esse. Porque era uma música que não deveria ser cantada, porque fazia apologia violência. Ora, tenha santa paciência. É, nessa época, realmente, assim, era o lacre que tava em formação. Nossa, o lacre tava assim, tava gritante, assim. Era bem aquele caderno que viralizou também, que tinha uma menina com caderno. Feminista. Problematizar coração. Aham. Era bem isso, sabe? Era uma problematização. O povo tava problematizando pra todos os lados, assim. E realmente tinha muitas coisas que precisavam ser problematizadas. E tem outras que eu acho que iam a troco de nada. Assim, vamos descobrir. Vamos descobrir se a gente pode problematizar isso. Se precisa. Eu acho, assim, que teve muita coisa positiva dessa época. Teve muita discussão positiva. Mas também teve muita coisa que a gente perdeu a mão. Perdeu. É porque eu acho que essa época veio realmente uma onda, sabe? Uma onda de várias discussões políticas, várias discussões sociais. Muito importantes. Só que era uma onda tão grande, que muita coisa importante foi discutida. Mas muita coisa que tinha nada a ver foi junto. Entrando no pacote, né? Depois que a onda passou, eu acho que muita coisa foi mudada na sociedade. Eu também acho. Eu acho que esse momento de 2016, 2017. Apesar da gente estar falando uma coisa que é meio vergonha alheia que aconteceu. Mas muita coisa importante foi discutida. E muita coisa importante foi mudada. Muita coisa parou de ser aceita depois de 2016 e 2017. O que é bom. Várias coisas que as pessoas reproduziam, sabe? Pensamentos preconceituosos. Que aconteciam antes dessa época. Pararam de ser normalizados. Acho que realmente foi muito importante. Mas é claro, né, gente? Que não tem como não... Não rir um pouco. Não... É claro que junto com o Michel Temer, né? A gente vem a primeira dama. Marcela Temer. Teve, inclusive, a famosa reportagem lá, né? De recatada e do lar. Mas indo na contramão da Marcela Temer, recatada e do lar, tinha a sósia da Marcela Temer, gente. Sósia de Marcela Temer, reposa sensual e pede. Reforma política urgente. Eu sinto muita falta das peladonas. Peladonas. Das mulheres frutas. Poderia ter sido uma mulher fruta. É isso, gente. Afrontosa. Afrontosa, assim como a Clarice Falcão também, que fez esse tweet falando. A gente vai ser a oposição mais afrontosa que esse país já viu. Ela, inclusive, tem vergonha desse tweet. Mas esse tweet aí foi quando o Bolsonaro foi eleito, não foi não? Acho que foi. 28 de outubro. Foi. Para a levação. É, mas é porque o ele não com o fora Temer foi meio que uma continuação, né? Foi uma continuação. Tanto é que depois do fora Temer veio o ele não. Ele não! Mas eu acho que o fora Temer criou mais um movimento artístico que o ele não. É, o ele não só tinha montagem no Instagram. O fora Temer subiu mais no charts. É claro também, gente, tivemos muita fake news. E uma pessoa que foi muito, muito massacrada pelas fake news foi Pabllo Vittar, coitada. Nossa, as pessoas pegaram a Pabllo Vittar, assim, como quase um símbolo, tudo de horrível que existia no Brasil. De acordo com essas pessoas, né? Quietinha lá no canto dela. Mas não, gente, associaram lá, fizeram fake news de que ela ia ser vereadora, né? Que ela ia se candidatar com o Lula, não era? É, tem essa montagem aqui, ó. Lula com o Pabllo Vittar, vice. Gente, eu tô segurando na mão da Pabllo. Gente, coitada. A gente ri, né? Mas imagina que a Pabllo não passou nessa época, coitada. E com Deus, sabe um dia aí, né? Quando inventaram que a nota de 50 reais ia ter o rosto da Pabllo? Inventaram. Aqui, a foto. Gente, o povo também, o povo é idiota. O povo assim, ai, gente, me desculpa, sabe? É um país de c**s. É. É um país de bundas. O que dizer do país? É um país de gente que tem c** na cabeça. O que dizer de um país que acreditou na mão madeira de piroca? Na mão madeira de piroca. Gente, o país que acredita que a Pabllo Vittar vai estar na nota de 50 reais. É isso. É o fim da picada. Ai, gente, vocês me desculpem, sabe? Quem acredita nisso, não tem como, sabe? Ah, coitado, vítima da sociedade, mas é burro. As notas são só animais. O que que a Pabllo ia... É o viado? O que que é? Tipo... Ai, e aquele print da conversa que vazou e que foi repercutido muito. A Pabllo Vittar falando com alguém. Viu a repercussão? Ruanê, c**, 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 c**. Ai, a Pabllo fala. Se soubessem que vão me candidatar, eles morrem. É sério, bicha? Com certeza é federal. Já tem apoio total plim-plim. Miga, não comenta nada ainda. Gente, pelo amor de Deus. É muito absurdo. É muito absurdo. Já tem apoio total plim-plim. Já meteram o globo no meio. É isso, gente. Pra finalizar, vamos comer uma torta fora Temer. Vamos nos deliciar com essa torta, né? Com essa torta de climão. Porque depois disso veio o pós-Temercó, incluindo o icônico Ninguém Solta Mão de Ninguém. Ninguém Solta Mão de Ninguém, que bombou demais, né? Quando o Bolsonaro foi eleito. Mas tá, a pessoa que fez essa arte, inclusive, deve ter perdido muito dinheiro, né? Porque o tanto que falsificaram essa arte... Sim, ela virou tipo... Você fez arte, você te ajuda a processar todo mundo pra ganhar dinheiro. Ela foi tipo aquele fé. Fé, aham. Sabe? Foi mesmo aquele fé. Foi o fé da esquerda. É, ninguém solta a mão de ninguém. Mas agora, gente, que passou um tempo, soltamos... Já soltamos. Já soltamos a mão de ninguém. Se precisar de novo, né? A gente estiver num momento muito complicado, muito triste. A gente volta, Ninguém Solta Mão de Ninguém. E aí a gente deixa pra comentar sobre as vergonhas depois. A gente passa a vergonha em prol de um movimento maior. Eu não sei se eu não pego a mão de todo mundo, não, viu? Ó, de algumas pessoas eu pego. De outras pessoas eu não pego, não. Tem umas mãos aí que eu não quero encostar, não. 2019, Ninguém Solta Mão de Ninguém. 2020, Ninguém Encosta Ninguém. E 2021, Ninguém. Ah, gente, muita coisa aconteceu nessa época, né? Teve muito lá. Que até o Ciro Gomes aqui, lacrando em 2018. Olha o Ciro neles, olha o Ciro neles. Olha essa postagem por Purinaço 12. As poques estão com o Ciro. As poques estão com o Ciro. Ai, esse print aqui pra mim, gente, esse print eu chego a passar mal. O print da pessoa tentando fazer a Anitta, né, se posicionar na época contra o Bolsonaro. Aí a pessoa falou, Anitta, qual o plural de Helena, né? Pra ela falar, ele não. A Anitta respondeu, Helena. Mas a pessoa também é analfabeta, né? Ai, Helena. Ai, pessoa burra. Burra quando eu falo é assim, burrinha assim. Bom, gente, é isso. Você viveu esse momento? Você participou de alguma coisa que você sente vergonha dessa época, né? Assim, se você sente vergonha, ressignifique, sabe? É um momento pop, sabe? Você viveu um momento pop, você viveu um momento quente. É, e antes de viver o momento fora Temer, do que viver o momento pela moral e dos bons costumes aí que tá rolando agora. Exatamente. Meu pô é laico. Vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar, vamos todo mundo desengavetar as camisetas fora Temer, os brincos fora Temer e voltar pra suas, sabe? Do mesmo forma como a moda... Mas fora quem? Ah, fora Temer de novo, p***a-se. Do mesmo forma como o movimento anos 2000 aí na estética voltou, vamos voltar com o fora Temer também. É isso, gente. O que vocês acham desse momento, né? Da nossa história, da nossa política e da nossa cultura? Você estava no bundaço? Você fez parte? Você era uma das bundas? A peça Macaquinhos foi durante o governo Temer? Acho que foi. Essa foi icônica também. Tinha coisa que era difícil da gente defender na época, né? A peça Macaquinhos. Ai, eu tô fazendo isso, cara. Um país de c***. Gente, a peça Macaquinhos me chocou, sabia? Por que que o Brasil tem uma fixação anal tão grande? Freud explica isso, será? Cus. Cus. Brasil. Um cuzinho de todos. E aí, vai ter reexibição da peça Macaquinhos pra gente assistir? E aí, por onde anda a peça Macaquinhos? Ninguém tira o dedo do c*** de ninguém. Segundamente, fora Temer, espero que vocês tenham gostado desse... Ai, que desgraça ele faz isso. E viva o nosso país de c***. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. O cara lá, o velho com a camiseta. Madonna, vai embora de prostituta. Já temos as nossas. Madonna, vai embora de prostituta. Já temos as nossas. Ai, que desgraçado. Que parágrafação.